De um jovem de 20 anos ateou fogo a casa da madrasta na região norte capixaba. Vamos a São Mateus para saber os detalhes desse assunto com Nariane Lopes. Olá Nariane, bem-vinda mais uma vez. Olá Cláudio, tudo bem com você? Com todos que nos acompanham em mais uma edição aqui do Sim Notícias? Bom, pois é né Cláudio, infelizmente esse caso aconteceu na cidade de Nova Venécia. A dona da casa perdeu tudo. A polícia militar prendeu na tarde desta terça-feira um rapaz de 20 anos acusado de ter ateado fogo na casa da madrasta. A polícia apurou que o suspeito é usuário de drogas e ateou fogo porque a vítima não lhe deu uma quantia em dinheiro. O imóvel que fica no bairro Boa Vista foi todo queimado. A mulher conseguiu fugir para a casa de um vizinho. O rapaz foi encaminhado para a 17ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Venécia.